Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila e no vídeo de hoje a gente vai continuar aqui então com a nossa série do Slipin' Dogs e vamos lá. No vídeo anterior a gente fez só missões secundárias, né? Hoje a gente vai fazer uma missão que dá continuidade mesmo à história do jogo, né? O jogo. Então vamos lá. Eu queria pegar um táxi. Esse carro desse cara aqui é tão bom, mas eu não vou roubar não. A gente vai poder comprar um carro desse, tá? Mais pra frente é claro, né? Pra gente ganhar a experiência. Não tem táxi aqui não? Ah, tem um ali. Vamos lá. Vamos pegar um táxi porque a outra missão é da outra cidade, tá? Então vamos lá. É aqui, ó. Tem duas. Tem conheça o novo chefe. Vamos fazer essa? Vai fazer essa, vai. É. É. Chegamos então no pasto de mágicas. Já chegou, né? Rapidinho. Por isso que eu gosto de pegar táxi. É instantâneo. É uma coisa linda. Então vamos lá. Começa essa missão aqui. Não tem ninguém, tá? Ninguém tá dançando aqui hoje. Ainda bem, né? Aquelas mulheres doidas dançando sem música. Então a gente vai conhecer então aqui que é o nosso novo chefe. Priscila não tá entendendo nada. Como assim novo chefe? Tipo, aquele cara não morreu no casamento? Ele não morreu? Ele era o chefe da gente. Então a gente tem que encontrar o novo chefe, né? Entendeu? As coisas como funciona. E é assim. Vamos lá então. Pra quem não viu essa missão, tá na descrição. Tchau. 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 Atenção aqui, Priscila. Uma mulher gritando de fundo. Cala a boca, mulher. Cadê? Foi. Agora foi, né? Por favor, tenha muito dinheiro. Nossa. Só tem essas mixarias. Mas vamos lá. Essa missão aqui é só tiro assim, pessoal. Tiroteio, tá? Aqui é no shift. Toda vez eu esqueço. Pensa que eu sigo no botão do mouse. Mas vamos lá, então. Eu tenho que mudar isso depois. Vamos lá. Tem como abrir aqui. Opa, volta! Volta! Nossa! Que povo estressado! Deixa eu abaixar um pouco aqui. Meu headset tá muito alto. Nossa. Fiquei moca agora. Vamos lá. Na cara, hein? Bora, cara. Anda aí. Fico olhando pra minha cara, é? Nossa, agora começa as treta. Vamos lá. Mulher, sai da frente! Quem foi a doida que passou aqui na nossa frente, hein? Nossa, tem um cara onde? Tem um cara ali, né? Tem não. Nossa, a pessoa já matou todo mundo. O que é isso? Já foi? Tem mais gente, não tem? Tô vendo que tem. Ó, foi o que eu disse. Já foi na cara mesmo. Tem mais gente. O cara ali. Vem cá, cara. Alta as treta aqui agora, né? Nossa, chegou mais gente. O que é isso? Para aí! Cara! Não! Ótimo! Que lindo, Priscila! E agora, sem arma? Por favor, que tem arma por aqui. Tem arma. Ah, tem. Vamos pegar? Vai, cara. Pega. Sim. Você abaixa, sim. Opa, gente. Calma aí. Ó o gordinho ali. Opa, morreu. Nossa, calma aí, gente. Calma. Ó o cara ali. Ó o cara ali. Cara, eu entendi tudo que você falou, tá? Eu entendi por causa da legenda, né? Que não dá para pegar. Então já foi. Então a gente tem que descer aqui, então. Tenho dois amigos aqui. Nossa! Não, cara! Faz cagadinha, não! Pula aí! Sim! Se esconde! Nossa, eu sou bem noob, sabe? Nos controles aqui. Fico... Estranhando por conta do GTA, né? Vem, cara. Aparece! Nossa, faltou bala. Que lindo, Priscila. Que você não carrega agora. Cadê? Cara, aparece. Tem mais gente, não tem? Tô vendo que tem. Uh! Se esconde aí. Já foi. Vamos lá, então. Verifique a entrada principal. No caso, pessoal, tá rolando aqui treta, porque, né? O cara lá quer tomar a posição do nosso antigo-chefe. E o ei aqui não vai deixar, então, né? Ah, outras tretas. Quem é isso aqui? Essa é a melhor? É não. Prefiro a outra. E não tem lanterninha. Ah, tem lanterninha também. Que merda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá então, pessoal Morreu Morreu Cara, tudo morre não Que cara resistente Tem mais outro aonde Nossa, morre aí Recarrega, cara Tem mais um cara ali Opa Tem um cara aonde Tá atirando em mim, hein Tem cara aqui? Tem não Nossa Calma, vocês aí Na cara, hein Parece, carequinha Agora foi Essa missão aqui é só ter cuidado Eu acho que essa aqui é a mais intensa Que a gente teve até hoje, com certeza Nossa Nossa, eu pensei Eu ia atirar no nosso amigo ali Que feio, Priscila Agora vamos atirar aqui no pneu, né, pessoal Uh Tem uns caras ali atrás Bora, cara Aparece aí, sim Nossa, Priscila Que feio Você tá acertando nada Uh Recarrega, cara Vem mais gente Deixa eu chegar mais perto Estou muito distante Já foi Já foi Nossa, com certeza Essa é uma das missões mais intensas Que a gente fez até agora Que missão Eu adoro essa missão Muito boa E a partir de agora, pessoal É só missão assim Intensa Vocês podem ter certeza disso Agora que o jogo começa a ficar bom Como eu falei pra vocês Depois daquela tragédia lá no casamento, né Então vamos ver Vem, cara Sim, venham Podem vir Nossa, vai acabar nossa bala Que linda, Priscila Se eu não me engano O jogo dá mais armas à gente Mais munição, né Vamos ver Adeus sim, ó Vai, cara Morre aí Explode Você tá viva ainda? Nossa, que missão intensa Eu tô tão concentrada aqui Que eu não tô falando nada, tá É por isso Nossa Essa missão é muito boa de fazer, pessoal Uma delícia De verdade Bora lá então Volta aqui, seu safado É, cara É, cara Volta aqui Esse cara Que ele queria Para de correr Para de correr, por favor Deixa de ser frouxo Tá com medinho, é Eu, hein Bora lá Esse cara é mega difícil Então Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Cara, devagar Sem agressividade Vem, cara Vem, cara Vem, cara Corre, corre Corre, corre Foge Isso aí Vai, cara Corre Corre Nossa, que safado, né No caso Aquele sorrisão ali E é outro já Não é aqueles olhos de cão não, tá Já é outro, cara Mas entra aí Mas entra aí E até o ponto Você deve realize Que você não pode Estar contra Big Smile Ali Alone É o que todos Me dizem Roland Ho Said eu Needs Other bosses To support Me Indeed Na Eu acredito Em harmonia Balance Peace E as E eu não Mind P Secondly A little Blood To achieve It With Uncle Po In the Hospital There is Much Uncertainty In the Son On Ye If He Recovers We will Both Be Stable And Strong But If He Dies The 18 K Presents A Very Real Threat We Cannot Afford To Appe We Will Ne Elect A New Chairman Quickly You For Instance Ah Big Smile Li Represents A Step Back Por que continuem a fazer mulheres em prostituição e pornografia quando há outros, mais arcaic, mais profissos para nós fazer dinheiro? Eu tenho muito diferentes ideias sobre o futuro. Eu quero levar o sonho em frente, mas seria um prazer mesmo para mim estar contra o Big Smile Leonid. Isso me dá para você. Bem, nós dois parecem ter o mesmo problema, Weishen, e a oportunidade de beneficiar, se nós trabalharmos juntos. Então, eu tenho minhas razões para o Big Smile Leonid's operation. Agora, se você está contra ele, você pode contar com eu. Boa, nós vamos conversar mais tarde. Vamos lá, Weishen. Nossa, hein? Que rolo, hein, mulher? Nossa. Esse pessoal da ganga é cheio de rolo, né? Incrível isso. Mas vamos lá. A gente ganhou uma mixaria ali, né? Algumas besteiras e só. Então, é isso aí. Vamos voltar aqui. É isso aí, com certeza. Nossa, quem é? O que é isso, cara? Não me xinga, não. Eu, hein? Tá, cara. Depois a gente conversa, tá? Não quero falar com você agora, não. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque essa missão, né, merece. Ela merece um vídeo só para ela. Porque que missão intensa que a gente fez aqui. Ela não é tão difícil. Depois que você pega o jeito... Como eu exagerei ele várias vezes, então, né? Eu já sei as manhas todinha. Pegou o jeito, já foi essa missão. É bem facinho. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Avaliem o vídeo se gostaram. E só para explicar uma coisa para quem está meio por fora da história desse jogo, tá? Porque a história dele não é tão fácil assim de entender. O que é que acontece? Aquele cara que foi procurar a gente agora lá no clube, né? Ele é um chefe de gangue de outra área que ele queria... Como o nosso chefe morreu, aquele Winston, né? Morreu. Então ele queria assumir o posto dele. Só que o Eiffel, não senhor. Pode pegar o bacon. Aí ele não gostou e começou a confusão, né? Agora, obviamente, vai dar uma briga da molestra para ver o que é que fica com aquela área lá. Então, a partir de agora, é só confusão, tá? É só missão desse tipo. Altas tretas, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E no próximo vídeo, então, a gente continua com a história do Sleeping Dogs. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.